Coisas boas no momento. A senhorita Pillsbury tem razão. Estamos aqui, não estamos? Não há motivo para não termos pensamento positivo. Claro. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa é uma música bem popular. Nós temos um problema. Estão fazendo todos os nossos números. Os meninos estão afavorados. O Art fica batendo a cadeira na parede. Eu tenho certeza que o Jacob está todo molhado. Eu sabia. A Sue mostrou a lista de músicas. Will. Will, esses meninos precisam de um líder agora. Aguenta firme. Eu já sei o que fazer. Tá bom. Sue! Que tipo de professora é você? Oi, amigão. Eu só vim alimentar minha planta carnívora. Você entregou a lista de músicas e não vai sair impune disso. É uma acusação difamatória. E eu insisto que se retrate imediatamente. Você não tem prova. Ah, não tenho. Você era a única pessoa que tinha a lista. Mas fora isso, você não tem prova. Eu... É hora de enfrentar os fatos, Will. A uma hora desta tarde, seu clubinho terá sua grande chance na vida e irão se dar mal. O clube do coral será cancelado. E todo o dinheiro que o Figgins anda desviando para o seu orçamento será finalmente devolvido justamente para o meu. Você passou dos limites e eu não vou ficar de braços cruzados nunca mais. E saiba que eu vou expor você pela fraude que você se tornou. Pode vir, Will. Eu tenho certeza que vai acrescentar vingança à longa lista de coisas das quais você não é bom. Ao lado de ser casado, cuidar de um clube do coral e encontrar um cabeleireiro que não faça você parecer uma lésbica. Te amo como uma irmã. Tira as mãos de mim. Não vai bater numa mulher, vai? É, eu achei que não. Oi, Finn. Liguei para sua mãe e ela me disse que estaria aqui. É, eu sei. A temporada acabou, estou tirando minhas coisas. Parece alguma coisa que pode esperar até segunda. Soube de alguma coisa? Soube. Está muito mal. Pena que eu não posso estar lá. E eu posso? Eu não consigo nem ficar na mesma sala que ela sem chorar como uma criança. Eu não consigo olhar para ele sem querer arrebentar a cara dele. Escuta, eu não tenho mais o que falar, Finn. Sabe que eu sei o que está sentindo. Mas sinceramente, cá entre nós dois, acho que não vão conseguir vencer sem você. Mas isso não é justo. Por que sempre tem que sobrar para mim? Por que eu tenho sempre que ser o super-homem? Porque às vezes ser especial é um saco. Eu só queria que tudo isso nunca tivesse acontecido, sabe? É, Finn. Nem sempre temos o que queremos. Eu vou para a sala do coral. Espera, Sr. Show. Esqueceu suas chaves. Não, não esqueci. Não, não precisa pagar. Eu pago. Vamos comemorar com pretzels gigantes. Eu não estou com vontade de comemorar. Por que não? Um de nós vai vencer o campeonato. Oi. Bela lista de música. Não ouvi seus alunos surdos se apresentarem, mas eu soube que vão cantar Don't Stop Believing. É, e quem é você? Ah, desculpa. Deixa eu me apresentar. Eu sou Emma Pilsberg. Sou orientadora pedagógica do Clube do Coral do Colégio McKinney. O que aconteceu com o cara de cabelos encaracolados? Deviam estar com vergonha. Não estão com vergonha. São educadores. Na verdade, não quer saber? São mais do que isso. Cuidam de alunos desprivilegiados. Estão...